Oh, 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 que maldita hora Eu senti, depois que você foi embora Meu coração lamenta Que maldita hora eu senti Eu senti, depois que você foi embora Meu coração lamenta Que maldita hora É aquela dor A solidão que você me deixou Sinto que a saudade me devora Oh, 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 que maldita hora Oh, 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 que maldita hora Eu senti, eu senti Ai, mas eu senti Depois que você foi embora Meu coração lamenta Que maldita hora Eu senti, eu senti Ai, mas eu senti Depois que você foi embora Meu coração lamenta Que maldita hora É aquela dor A solidão que você me deixou Sinto que a saudade me devora Oh, 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 que maldita hora O que maldita hora No que maldita hora Eu senti Que maldita hora E eu senti Eu senti Ai, mas eu senti Depois que você foi embora Tchau, tchau.